Na verdade, a gente se animou muito com a Oi, quando ela estava abaixo de um real, abaixo de um real, ela estava entre zero e nove e um real, quando assumiu a presidência o Rodrigo Abreu, ele já era o diretor operacional, ele assume a presidência, o Rodrigo Abreu eu conheço há muito tempo, eu era analista da Telecom, na Marilint, sell side, que mexeu em bancos há 37 anos, e aí eu conheci o cara, eu sabia o que ele tinha feito na TIM, era a pessoa certa na Oi, e tinha a visão correta, as primeiras reuniões corretíssimas, só que era uma empresa que assim, ela tinha um legado, que é todo legado de cobre, então era mega complexa. Isso depois de entrar em recuperação. Não, depois de entrar em recuperação, e aí o que eu ia falar, uma empresa em recuperação judicial, que é mega complexo, estava negociando com os bondholders, negociando com os bancos, que até deu uma celeuma, não sei se o nosso público acompanha no detalhe, mas o fato é que era um case complexo, ainda é, ele ainda é um case complexo, ele não saiu de recuperação judicial, só que ele já cumpriu tudo que a gente chamou aqui de catalisador, aconteceu. Só que, por que a gente gosta menos de Oi hoje? Porque virou uma história de carrego, né? Que é o seguinte, é resultado atrás de resultado, precisa aprovar, né, cada etapa de aprovação. A gente vê um risco, embora pequeno, do CAD vetar a operação, né, Algar, por exemplo, que é um potencial com o que a gente está brigando, bem, o Malça teve um consórcio para comprar, que parece que foi uma, né, eles se articularam para montar um consórcio, então você pode ter, achar argumentos e razões para vetar. A gente acha improvável, mas pode arrumar, a gente acha que vai ser remédios, né, que chama remédios o CAD, é mais provável que vetar, mas tem esse risco. E aí tem que acompanhar, agora o acionista de Oi, que é o que a gente faz lá também, todo o resultado, o resultado não foi tão bom, ela ainda tem, né, ainda tem a telefonia fixa, né, que é um legado que ele chama, que é horroroso. Toda a base legada dela é ainda muito presente, né, Então até você terminar, transformar tudo aquilo na nova tendência, é um processo, como você falou, de carrego, né, que a gente tem que ir levando. Eu gostaria de ter Oi hoje, só porque a gente vê oportunidades melhores em outras empresas, e a gente tem um limite. Mas eu acho que é uma bela tese, né, a gente vê 2.4 ali sendo conservador, é uma bela tese de investimento. O Amos, né, que é o fundador da GVT aqui, e ele deve ser o chairman da Infraco, né, que é o que eles chamam de empresa de infraestrutura. É, só para o pessoal entender, a Infraco é a empresa que vai vender a rede de fibra neutra, né, da Oi, que é essa nova Oi que eles estão chamando, né, que tem a participação na Infraco e a parte de serviços. Vai ser minoritária na Infraco, por isso vai ser neutra a rede, vai prestar serviço para todos os operadores, e melhor que isso, né, o cara que conhece muito do setor, foi presidente da Telefônica lá fora, presidente da Telecom Itália, e fundou e foi presidente da GVT aqui por anos, até vender para vivo, vai ser o presidente do conselho dessa empresa e que vai estar ditando as diretrizes. Então, assim, a gente acha que pode valer muito mais aqui, esses 2.4 reais é conservador. Mas, de novo, vai ser um processo agora mais lento, um processo de acompanhar. É interessante também mencionar, que eu não sei se todo mundo sabe, mas a Oi é o maior projeto de investimento de infraestrutura, de fibra ótica do mundo, exceto os chineses. Quer dizer, o cara está fazendo uma coisa, são 32 milhões de casas que ele deve passar até 2024, talvez 25, mas o projeto é 24, quer dizer, é uma barbaridade o que ele está fazendo. Ele está acelerado, porque tem alguma competição regional, né, então tem algumas... E a pandemia deve ter ajudado bastante ele também. A pandemia ajudou, mas... Ajudou, ele foi rápido, é, tá certo, porque a pessoa fica em casa. Fica em casa. Não, isso, deixou de ser discricionário, que é o que você está falando, passou a ser essencial, porque uma vez em casa, seu filho está tendo aula online, você está trabalhando, você precisa de uma... E essa demanda por conectividade mais rápida e segura, né, que é a fibra. E o legado vai deixar de existir mais rápido, não é querendo não. Exato. Porque tinha aquelas pessoas que continuavam com o cobre, com o cobre, mas agora não dá mais, né. Então agora tem que fazer essa chave girar, né. E aí